O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. O deckzera ganhou o sorteio dos bits de ontem. Ele quer que nós deposita na conta dele e vai na Saulo Mini. Vamos tentar. Ele ganhou um depósito de R$ 100,00, que dá mais de R$ 500,00. Vamos para cima. Cupom CALVO, 30% de bônus. R$ 100,00 vai virar R$ 130,00, porque o cupom CALVO dá 30%. R$ 130,00, ele quer tudo de Saulo Mini. Bem, Deus, DJ. Nossa, tá alvo, hein? Começou bem antes. Mano, podia pagar uma M9 hoje? Não podia, não? Ó, o bônus já foi embora. Podia pagar uma M9zinha hoje, hein? Será que se todos os depósitos... Nossa, profitaço na tela. R$ 130,00 virou R$ 1.000,00. Ai, toma, aralho! É profite na tela e profite na conta do inscrito simultaneamente. O Ricardo S abriu a Raze Mini de R$ 1,30, pegou uma Butterfly de R$ 926,00. A gente aqui na conta do Deck Zero abrimos a Caixa Saulo Mini de R$ 1,50, ganhou uma Flip Tiger Tupo de R$ 350,00. E por pouco, no detalhe, a gente não lançou a M9 Gamma Adopter. R$ 9,995. Pra ganhar a Gamma Adopter, teria que ser R$ 9,998. Mas tá bom pra caralho. Vai reclamar? Não tem como, né? Foi o meu amigo Ricardo Suave. Dá uma moral, Saulão. Ele tirou uma Pandora também. Nossa. Deckzera, fala pra mim aí o que você quer que nós troca. Deixa eu ver seu inventário, Deckzera. Você é forte pra caralho nas skins já. Mas deixa eu ver alguma coisa aqui que possa agregar ao seu inventário. Você provavelmente joga de Carambit Doppler e M9 Doppler, né? Ó, tu tem uma Cobalt Skulls. Mano, eu acho que aqui o foco nosso podia ser uma luva diferente pra você. Você tem a Cobalt, uma luva. Deixa eu ver qual outra opção de luva tem. Tem a Scarlet Shemag, tem a Foundation. A King Snake vai ficar top, Saulinho. Ela é neutra, combina com tudo. Bom ponto. Vamos pegar uma King Snake pra ele. E aí, Deckzera, continua ou garante? O que você quer que nós faz? Ah, Saulinho, você é o cara. Faz o que você quiser. Mano, eu quero fazer história, porra. Se é pra eu fazer o que eu quiser, vamos tentar M9, caralho. Eu quero partir pras cabeças, porra. Vamos que vamos. Já garantimos um profite legal. Agora vamos arriscar. Lembrando, se por um acaso você fizer um depósito de 100 dólares, ganhar uma faca de 350 e sobrar, tipo, 70, eu recomendo você garantir mais skin com esse saldo que sobrou. Agora, se você for piroca das ideias igual eu sou, saca le pau nesse carrinho, Marco. Ah, pé. Podia caber mais o Minha, né, mano? 9,69. Ah, e se fosse 9,99 era outra. Mano, eu vou abrir as caixas gratuitas. Ah, não teria pego. Temos mais 10. Vamos lá. Ah, NT, mano. É 3 Glock seguida. 94, 98 e 95 seguido. Tum, 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 tum. NT demais, NT demais. Ih, acabaram de lançar uma M4. Ai, meu Deus do céu. Acabaram de lançar uma M4 nas imóveis mini, mané. Terrorzitos. 15 centavos virou uma M4 de 106 dólares. E sendo que agora há pouco ele fez 15 centavos virar 7 dólares também. Parabéns aí, terrorzitos. 15 centavos, uma proporção de 703 vezes o valor da caixa. Só pra vocês terem uma noção, o Provébile Fair que ele lançou aqui foi um 9,998. Por ele estar indo numa caixa um pouco mais barata, presenteou ele aqui com uma skin de 106 dólares. Agora, se ele tivesse na sala, o Minha... Vamos ver aqui quanto vale essa luva que ganhamos pro Deck Zera. 2.435 reais. 445 dólares com um depósito de 100 dólares. Bom demais. Churrasco do final de semana tá pago em Deck Zera. Final de semana é do meio do ano inteiro, porra. Não, do ano inteiro é foda também, né? Vamos lá, tem uns 4, 5 churrascos aí pra família inteira. Se for na churrascaria do Gaeski, ele aceita a luva. O Gaeski, ele colocou na churrascaria dele o Trade Link. É um QR Code que ele manda pro Trade Link. Ele aceita o pagamento em skins, velho. Manda a trade e tá tudo certo. Só que só tem um porém. Pagamento em skin é apenas rodízio de linguiça. CSGO.net cupom calvo, 30% de bônus. Vamos ver essa luva lá dentro do jogo, bora. Olha só, float 0.35. É uma luva branca, bem neutra, combina com qualquer faca. Por mais que eu achava as luvas brancas no CSGO mais legal do que no CS2, ainda assim tá valendo. Eu usava o meu kit no CSGO. Eu nunca tirei essa luva minha aqui, inclusive eu tenho ela até hoje. Por mais que eu não gostei muito da mudança. Essa minha luva Leopardo de Neve, que ela é minimal air com float praticamente de Factory Neal. Ela é bonita, mas no CSGO ela era um branco mais branco, se é que vocês me entendem. No CS2 ela tá um branco mais, sabe, apagadinho. Mas ainda assim é muito foda. Caixa de R$1,50 pagou uma luva de R$2.400. Ai, CSGO.net, cupom calvo. E o legal foi que ao mesmo tempo que nós ganhou, o Ricardo profitou na Raze Minim. Caixa de R$1,30. Uma Butterfly de mil dólares, mano. Que tá hora, que tá hora. Ai, parabéns, meus lindos. Tchau. 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 Tchau.